Bem-vindo, Léo. Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 1º de agosto de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! O amor pairará pesadamente no ar hoje, querido leão, pois a lua cheia de aquário sobrecarrega o setor de seu gráfico que rege o romance. Seja sozinho, comprometido, namorando ou solteiro feliz, use essas vibrações para avaliar seus pontos de vista sobre relacionamentos e amor, reservando um momento para apreciar a dinâmica saudável que preenche sua vida. Boas vibrações fluem à tarde, quando Marte beija o auspicioso Júpiter, trazendo um pouco de sorte extra para sua história de lua cheia, especialmente em questões de dinheiro e sucesso. Apenas certifique-se de cuidar da sua vida esta noite, quando Mercúrio enfrentar Saturno. Você enfrentará uma série de compromissos diversos de todas as frentes hoje. Esteja pronto para cumprir suas obrigações sociais, financeiras e pessoais. É provável que sua família, amigos e colegas recorram a você e você é mais do que capaz de lidar com essa pressão. Você estará ajudando um número de pessoas hoje com palavras e ações. Você pode começar o processo de construção de sua casa ideal. Você pode renovar velhas amizades e se divertir relembrando os bons momentos que compartilhou com seus amigos. Você tem as informações necessárias para tomar uma decisão, então mantenha a compostura. Você deve pesar bem suas opções enquanto ainda há tempo para fazê-lo. Seja cauteloso porque a ansiedade pode agravar os problemas de saúde. Tente manter uma atitude positiva. Pode aumentar sua imunidade e prevenir qualquer declínio da saúde. Para fortalecer seu relacionamento com seu parceiro, você pode planejar uma pequena excursão ou um jantar romântico. Isso pode fortalecer seu relacionamento, e o tempo que você passa com seu outro significativo hoje pode contribuir para a criação das memórias mais românticas. Ficará motivado a remodelar a sua casa. Você gostaria de atualizar a aparência de uma sala antiquada. Dele algum caráter. Isso fará com que sua casa pareça convidativa e animada. Utilize os princípios Vastu para criar fluxo de energia e harmonia em sua casa. Hoje pode ser ótimo para você. Um telefonema pode ajudá-lo a se reconectar com parentes distantes. Você pode ter bastante tempo para socializar e se reconectar com amigos há muito perdidos. Este pode ser um dia incrivelmente produtivo para você, portanto, mesmo que você tenha um dia de folga, considere arregaçar as mangas e fazer todo o esforço possível. A lua intuitiva está se movendo pela sua sétima casa de trabalho e bem-estar, então você está de bom humor e mais do que disposto a fazer sua parte. Ao longo do dia, la luna alcançará o céu para formar um trígono harmonioso com Marte em seu setor financeiro, destacando sua capacidade de fazer alguns movimentos sérios na frente profissional. Não há razão para telefonar agora, então siga em frente com o seu melhor pé, porque este é o dia para fazer um nome para si mesmo. Todo mundo está esperando para ver o que você pode fazer, então não tenha medo de mostrar a eles. A lua cheia de hoje cai em seu signo oposto, querido lerão, e problemas ou necessidades de relacionamento podem vir à tona. Essa lunação também pode chamar sua atenção para um assunto pessoal ou colocá-lo em contato com sentimentos que você manteve afastados e que podem ser altamente reveladores. Os relacionamentos podem exigir sua atenção agora, se você estiver se concentrando muito pouco neles. As energias agora o encorajam a chegar a um acordo ou encontrar um equilíbrio melhor se você estiver exagerando. Pode haver uma epifania sobre uma parceria ou um anúncio feito. Mesmo assim, a oposição Mercúrio-Saturno de hoje pode mantê-lo temporariamente preso. Bloqueios ou desafios financeiros ou emocionais podem ajudá-lo a descobrir necessidades ou informações essenciais sobre você e seus relacionamentos. Dar pequenos passos para a realização de um sonho será muito gratificante agora. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte O que você tem feito para melhorar seus compromissos profissionais, Léo? Você pode ter feito um grande esforço para seguir em frente com seus acordos e parcerias profissionais durante os últimos seis meses. Agora que a lua cheia em aquário está chegando para encerrar este capítulo, pense no que você pode levar dessa época para seguir em uma trajetória profissional positiva. Felizmente, parece que seus esforços não passaram despercebidos, pois você pode ver uma expansão lenta, mais segura, em sua carreira, pois Marte em Virgem também fará um trígono com Júpiter em Touro. Quanto mais você confiar em si mesmo, mais atrará oportunidades de ouro. Este é um dia para manifestação positiva. Nem sempre é fácil ver as coisas de uma nova perspectiva, mas essa energia lunar o chama fazer exatamente isso. De que maneira você pode ver suas finanças sob uma nova luz? Uma conversa neste momento pode ser muito reveladora. Confie em si mesmo e ouça os fragmentos de sabedoria que chegam aos seus ouvidos durante este período. Números da sorte Seus números da sorte para 1º de agosto são 48, 51, 26, 35, 20, 17 Amor diário Prepare-se para uma das semanas mais importantes para seus relacionamentos, Leão. Isso ocorre porque a poderosa lua do esturjão chega em glória agora, mas ecoará até o fim de semana. Todas as luas cheias podem começar a ser sentidas dois dias antes, e esta alunação em particular destaca sua sétima casa solar de parcerias. Por um lado, você pode fazer promessas de longo prazo, mudar-se, ficar noivo ou até mesmo se casar se estiver com a pessoa perfeita. Este seria um momento significativo para alinhar um com o outro. No entanto, se você não estiver na mesma página, pode decidir que é hora de seguir caminhos separados. Você está disposto a fazer o trabalho necessário que um relacionamento exige para realmente prosperar e ter sucesso. A lua está em aquário e na sua sétima casa. Muitas vezes, as pessoas querem que os relacionamentos sejam fáceis e tranquilos, sem realmente ter a vontade de colocar qualquer esforço real para fazer as coisas funcionarem. Sua vida romântica, assim como qualquer outra área de sua vida, exige que você dedique seu tempo, energia e amor a ela. É a maneira como você interage com seu parceiro em sua vida diária que estabelece a natureza de longo prazo de sua parceria com eles. Este é um ótimo momento para refletir se você pode se dar ao luxo de se dedicar mais a fazer as práticas que permitem que você tenha um relacionamento feliz e gratificante. No trabalho Existe uma grande possibilidade de mal-entendidos no trabalho hoje, mas tome cuidado para não criticar seus colegas de trabalho. Você está se sentindo estressado e irritado devido às influências planetárias e é provável que desconte isso em seus colegas. Você deve trabalhar conscientemente para evitar isso porque criará estresse adicional desnecessário em seu local de trabalho e pode até afetar sua saúde. Quão disciplinado você é na maneira como realiza seu trabalho? Você consegue manter o foco necessário para cuidar e gerenciar todos os detalhes que precisam ser atendidos. Todas essas são perguntas a serem feitas hoje, pois a lua está em aquário e em sua sétima casa de trabalho e rotina diária. Observe sua relação com esses aspectos de seu trabalho. Observe se um de seus hábitos é adiar as coisas até que elas se acumulem e você acabe ficando para trás e se sentindo sobrecarregado. Se isso for verdade, crie uma programação e listas para si mesmo que o ajudarão a ficar por dentro das coisas. Saúde As posições planetárias indicam que a saúde mental é uma preocupação maior hoje do que a saúde física. Se você tem se comportado de maneira incomum, este é o melhor momento para consultar um terapeuta qualificado e obter ajuda. Se não for tratado, isso pode se transformar em um grande problema. Algum fator de estresse também pode levar a algum tipo de colapso que o obriga a procurar ajuda profissional. Você pode sentir estresse hoje, leão, especialmente se não tiver tempo para descansar e relaxar. Cuidar do corpo e da mente é importante para se recuperar e recuperar a energia necessária. Deixe-se tirar uma soneca se precisar, você merece isso! O jaspe oceano é uma pedra que o ajudará a seguir o fluxo hoje, permitindo que você permaneça paciente e calmo, independentemente dos desafios que enfrenta. Mantenha um pedaço de jaspe do oceano no bolso esquerdo para maior harmonia. Se você precisar de um lanche da tarde, experimente servir algumas azeitonas calamata com biscoitos. As azeitonas contêm gorduras mononsaturadas saudáveis para o coração, bem como antioxidantes robustos. Família e amigos O dia é perfeito para corrigir quaisquer problemas que tenham surgido ultimamente em seu relacionamento, mas é você quem precisa dar o primeiro passo. Você deve deixar de lado seu orgulho e tomar as coisas sob controle. Caso contrário, seu relacionamento está caminhando para um passeio difícil. Seu parceiro estará aberto às sugestões que você fizer hoje. Querido Leo, as estrelas estão se unindo em um dos alinhamentos mais amigáveis que veremos este mês, então seria uma pena desperdiçar a energia abundante em cima. Embora alguns signos usem isso para sua vantagem romântica, você experimentará isso de uma maneira bem diferente. A lua intuitiva está se movendo pela sua sétima casa de trabalho e rotina, e, ao longo do dia, ela formará um alinhamento forte e harmonioso com o planeta de ação Marte, que atualmente está em sua segunda casa de renda aterrada, então definitivamente há algo especial no ar. Compatibilidade No trabalho touro Apaixonado virgem Com sorte sagitário Sua cor da sorte hoje Laranja Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!